Gostaria de destacar alguns pontos comuns em vários provérbios do livro de provérbios. Ouça esse. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Eu já aconselhei pessoas que passaram meses e até anos em depressão. Depois que se recuperaram, perguntei a elas o que dava mais resultados enquanto estavam deprimidas. Elas disseram que era uma palavra boa, de ânimo. Outro provérbio importante do livro de provérbios está no capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz assim. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio o receberá. Jesus tem um ensinamento semelhante a esse. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. De acordo com Jesus, se você realmente quiser encontrar sua vida, deve perdê-la, dá-la, sacrificá-la para Deus e para os outros. Parece que isso, exatamente, Salomão está tentando dizer nesse provérbio. E ele pode ser aplicado nas igrejas e também em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Uma vez ouvi uma mensagem do pastor, o doutor R. W. Stott, um ministro anglicano-inglês, capelão da rainha da Inglaterra. O título do sermão era A Igreja do Avesso. O doutor Stott disse que a maioria das igrejas é como um grupo de pessoas sentadas em um círculo de cadeiras, todas voltadas para dentro do círculo. A única coisa em que pensam é no fato que farão umas pelas outras. O que elas precisam fazer é virar suas cadeiras, ficarem de costas umas para as outras, olhar para fora e entender que a igreja existe para ajudar os de fora. Essa mensagem é muito profunda e verdadeira. E eu, como pastor há 43 anos, creio com todas as minhas forças que realmente a igreja é uma instituição para benefício dos que não são seus membros, daqueles que não são crentes. As igrejas devem existir para benefício dos não crentes e não para crescer internamente. As igrejas que têm esse tipo de visão são as mais abençoadas por Deus. Elas estão desenvolvendo-se porque à medida que dão esse alívio espiritual às pessoas de fora, também são abençoadas. A gente encontra joias, joias e sabedoria nesse livro. O livro de provérbios. Provérbios são ditados sábios. Joias e sabedoria. Lembre-se que o objetivo de Salomão com esses provérbios foi fazer com que o sábio se tornasse líder. O simples se tornasse sábio e que as pessoas aprendessem a viver e a enfrentar as várias circunstâncias da vida. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá. Amém.